Ana Maria Braga perde a paciência durante entrevista no Mais Você. Durante a edição do programa Mais Você da TV Globo, transmitido no dia 20 de junho, a apresentadora Ana Maria Braga demonstrou impaciência durante uma entrevista com Patrícia Fernandes, uma especialista em iluminação. Durante a conversa, Ana Maria solicitou que Patrícia utilizasse uma linguagem mais simples, direcionada às casas comuns. A especialista estava utilizando terminologia técnica e exemplos elaborados, o que causou certa frustração na apresentadora. Ana Maria expressou sua insatisfação em um momento da entrevista, afirmando que não poderia contratar Patrícia para realizar um trabalho assim. A especialista respondeu afirmando que, graças a Deus, ela poderia ser contratada, mas que a maioria dos brasileiros não tinha condições de contratar um profissional para cuidar da iluminação de suas casas. Ana Maria então explicou sua perspectiva, destacando a importância de usar uma linguagem acessível ao público em geral, incluindo aqueles que não possuem os recursos para contratar um especialista. Apesar do momento de tensão, a entrevista prosseguiu normalmente. No entanto, a repercussão nas redes sociais foi significativa, com muitos espectadores elogiando a postura de Ana Maria Braga. A atitude da apresentadora foi vista por alguns como um esforço genuíno para levar conhecimento e dicas úteis sobre iluminação a um público mais amplo, que pode não ter acesso a profissionais especializados. Essa abordagem acessível pode ser considerada uma maneira eficaz de alcançar e ajudar pessoas que desejam melhorar a iluminação de suas casas, mas não possuem conhecimento técnico ou recursos para contratar um especialista. É importante ressaltar que a opinião sobre essa situação pode variar, pois algumas pessoas podem argumentar que a especialista em iluminação estava fornecendo informações relevantes para quem busca um serviço profissional. No entanto, a preocupação de Ana Maria Braga em tornar o tema mais acessível pode ser vista como uma tentativa de alcançar um público mais amplo e atender às necessidades daqueles que não têm condições de contratar um profissional.